Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, taxistas falaram sobre a falta de gasolina em Itapes. A ação dos motoristas de táxi para buscar gasolina nesse oitavo dia de greve, os caminhoneiros. Cara, assim, não tem gasolina. Quem se reservou um pouquinho aí que está rodando, mas já tem taxista aí que está sem combustível, né? E a perspectiva, eu falei com o Clowny agora, é antes de sexta é muito difícil vir alguma coisa. Em todos os postos de Itapes não se tem gasolina? Não tem nem gasolina, nem álcool, nem diesel, nada, nada. Como é que está a reserva? Cara, eu ainda tenho, estou com o tanque cheio ainda, porque eu fiz uma reservinha, né? Mas a maioria aí já, uma boa parte, acredito que uns 50% aí já não tenha mais combustível. Isso seria assim, a metade dos taxistas de Itapes já não estão tendo gasolina para rodar? Ah, sim, pelas informações dos outros taxistas aí também, acho que metade aí já não tem mais. Qual é a expectativa tua para o desfecho dessa situação? Cara, isso aí está ficando caótico já, né? Eu acho que quem vai pagar a conta disso aí, obviamente, vai ser nós, né? Olha, eu fiz um estoque em casa, né? Eu enchi o tanque e abasteci 50 litros em casa. Não tem mais nos postos, nada? Nada mais. Do meu estoque eu tenho 30 litros ainda. Qual é a tua expectativa? Essa situação vai se resolver ou não vai se resolver? Eu acho que não vai, para nós não vai mudar, né? Não vai baixar a gasolina, que nós precisávamos que baixasse, né? E quem vai pagar mais vai ser nós mesmo, né? Corre o risco, inclusive, de onerar o álcool e a gasolina e o etanol para compensar os descontos do diesel. Isso é uma ameaça que já passa na cabeça de vocês? Já passa. Gasolina para quantos dias ainda? Três ou quatro dias, o máximo. E a informação que chega dos postos é que não vai ter nos próximos dias? Até sexta-feira acho que não tem. Se normalizar, né? Máximo sexta-feira, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho